Parararara Amor, confesso, já não sei viver Sem você, dê-me um beijo Deixe eu sentir os teus lábios nos meus E mergulhar no meio do desejo Ai como eu quero te namorar Ai me namorar Sou tua, sou tua, sou tua, sou tua O fogo da paixão me queima o coração Sou tua, sou tua, sou tua O fogo da paixão me queima o coração Queima a flor Eu vou cantar pra ti, eu vou Despremer o meu amor E contigo desfrutar eu vou Eu vou fazer juras de amor Celebrando com vigor Eu prometi Nunca quebrar Dê-me um beijo Deixe eu sentir os teus lábios nos meus E mergulhar no meio do desejo Ai como eu quero te namorar Vem me namorar Sou tua, sou tua, sou tua, sou tua O fogo da paixão me queima o coração Sou tua, sou tua, sou tua, sou tua O fogo da paixão me queima o coração O fogo da paixão me queima o coração O fogo da paixão me queima o coração O fogo queima o coração Sou tua, sou tua O fogo da paixão Que me afota o coração Sou tua, sou tua O fogo da paixão Que me afota o coração Sou tua, sou tua Sou tua Sou tua